Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo criticando muito o Windows 8 e o seu lançamento conturbado que recomendo você assistir. E muita gente se doeu dizendo que eu estava errado e ele era um bom sistema sim. Não que ele seja de tudo ruim, mas algumas escolhas bem duvidosas da Microsoft fizeram o desastre desse sistema. Porém, um ano depois, a empresa deu a volta por cima e corrigiu grande parte desses erros e problemas com o Windows 8.1, que esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Pois é, ainda vamos desbravar todos os Windows existentes, porque eu sei que vocês adoram e está passando aí uma playlist de outros vídeos de Windows nesse mesmo estilo que vocês vão curtir. Então, terminou aqui, confere lá, beleza? E se você já é um fanboy ou fangirl de Windows, já comente aí embaixo qual é o seu favorito e o motivo disso. E também, deixe o like da confiança, porque senão todo PC que você usar vai vir com o Windows Vista, que é uma verdadeira bomba. Então, já sabe, né? Ah, e eu quero ver também os defensores do Vista aí nos comentários. Ah, o Windows Vista é bom sim, você que não sabe usar. Ele é perfeito. Tá bom. E se você tem alguma coisa antiga parada aí na sua casa e não faz uso, faça uma doação para o canal. Caixa postal na descrição e com certeza eu farei um bom uso. Me manda lá um Windows 8 ou até mesmo um 98 ou um XP, quem sabe? Sou mendigo mesmo, fi. Mendigo de like também. Ajuda nós. Para começo de conversa, o Windows 8.1, assim como o 8 normal e o 7, também já perdeu o suporte em 2023. Mas, você ainda pode continuar usando numa boa, com algumas limitações e coisas chatas. Mas, talvez não seja tão aconselhável assim. Porém, isso eu vou deixar para abordar em um próximo vídeo futuro aí do canal. Aguardem. Windows 8.1, ele foi lançado em 2013, um ano depois do fracasso do 8, e chegou às pressas desesperadamente para tentar corrigir a cagada que a versão antiga foi. Porém, como diz o bom e velho ditado, que é a primeira impressão que fica, foi exatamente isso que aconteceu. E mesmo ele tendo melhorado muito e sendo um sistema bom e versátil para usar no dia a dia, a merda já estava feita, né? O que manchou a imagem da marca. E na real, ele poderia ter tido um sucesso muito maior caso chegasse no mercado desse jeito, desde o início. Mas, não dá para ganhar todas, né? Porque a Microsoft ainda estava testando algumas coisas no 8, né? Mas, de certa forma, podemos dizer que a empresa deu sim a volta por cima. Não do jeito que ela queria, mas do jeito que precisava. Começando com a volta do botão iniciar, porém, não da forma que a gente esperava, do jeito tradicional. Quando a gente aperta ele, somos redirecionados novamente para aquela tela iniciar tosca do Windows 8, porém, com novidades. Eu senti que isso foi mais para dar um migué e na ausência de um botão funcional, colocaram isso. Mas agora, temos mais opções de visualizações e personalização nessa tela. Ela não está tão cruzona quanto antes, e você pode redimensionar o tamanho dos ícones, aumentando ou diminuindo da sua maneira. O papel de parede agora também faz uma mesclagem legal com o da tela inicial. Alguns aplicativos novos foram acrescentados e outros redesenhados para funcionar melhor nesse layout novo. Como calculadora, alarme, gravador de voz, scanner, etc. Agora também fica mais fácil de alternar entre as abas, não dependendo totalmente da tela inicial, para a realização de tarefas básicas. Porém, ainda tem coisas que você faz somente nela. Isso é chato. Porém, ao meu ver, ainda não é o ideal. E continuamos com aquele mesmo problema antigo do 8, de ser um sistema indeciso e confuso. Pois a proposta de funcionar melhor em telas de toque foi mantida. Só que, novamente, negligenciaram o desktop, para quem vai utilizar com mouse e teclado do jeito tradicional. Ou até mesmo no notebook, né? Até porque a interface é a mesma. Não mudou. Mas, como eu falei, teve algumas coisas que melhoraram sim. Mas, está longe de ser o sistema ideal. Coisa que só aconteceu no Windows 10, alguns anos depois. Aí sim, a Microsoft acertou em cheio. Outra novidade bem-vinda, que a empresa fez muita propaganda em cima, foi a integração maior com o Bing, que promete mostrar resultados instantâneos. E sabemos que isso não deu muito certo no 8. Porque não dá nem para comparar o Bing com o Google, né? Apesar de alguns dizerem o contrário, que também vão comentar aí embaixo. Mas, foi uma tentativa diferenciada da empresa. Já que agora, o sistema integrado de pesquisa interna também teve melhorias. E quando você busca por alguma coisa, além de achar resultados na internet, também vai encontrar os arquivos dentro do seu HD. Porém, não preciso nem falar nada, que ainda perde feio para o buscador do Windows 7. Esse sim, era perfeito. E mesmo dando para você desativar a pesquisa online, ainda assim, se mantém inferior. Cara, isso não entra na minha cabeça de forma alguma. E eu sempre critico. Não faz o menor sentido você buscar alguma coisa na internet pelo menu iniciar. Se você quer pesquisar alguma coisa na internet, é muito mais fácil abrir o navegador. E o pior, que esse tipo de coisa ainda está presente nos sistemas mais atuais até hoje. Vai entender. Agora, uma coisa que vai pegar muita gente de surpresa, mas que para a época até que fazia um pouco de sentido, é a nova integração com o Internet Explorer 11. Isso mesmo que você ouviu, meu amigo. Internet Explorer. Bom, nesses tempos aí, a Microsoft ainda apostava nele, por incrível que pareça. E focou no marketing, a capacidade de abrir até 100 abas simultaneamente por janela, um processo de troca de abas mais fácil, melhoria no uso de memória, melhor reconhecimento de toque, uma barra de endereços melhorada, etc. É lógico que você também podia baixar qualquer outro navegador e usar normalmente, o que a maioria da galera fazia, né? Mas o Internet Explorer 11 já vinha nativo, o que eu acho que 99% dos usuários nem chegaram a abri-lo. Quer dizer, as pessoas só abriam ele para baixar outro navegador. Simples assim. Era essa a serventia. E sim, eu sei muito bem do que eu estou falando, pois eu usei e, sinceramente, ele não era ruim igual no passado, mas também nada surpreendente. E mesmo na época, ainda perdia feio para os outros concorrentes. E é até engraçado a gente separar uma parte para falar dele aqui. Como as coisas mudam. É lógico que o Windows 8.1 também tem o kernel melhorado e corrige diversos bugs e erros de segurança da versão passada, como os aplicativos que ficavam fechando inesperadamente toda hora, demora na navegação, bugs de driver e esse tipo de coisa. E as novidades não param por aí, porque tem também outras coisas legais, como a possibilidade de dividir a tela de trabalho em até quatro partes, integração com o serviço de nuvem SkyDrive, maior facilidade de encontrar aplicativos e maior personalização com novos temas. A velocidade e a compatibilidade também estavam levemente aprimorados e esse tipo de coisa. Como eu falei, ele não é um sistema ruim e corrigiu muitas coisas que foram criticadas no 8, mas o preconceito dos usuários ainda continuou firme e forte. E mesmo que ela tenha melhorado muito, ainda não conseguiu corrigir tudo, principalmente a interface metrô com blocos que foi duramente criticada. Para isso, ela precisava fazer outra do zero e naquele momento não tinha tempo e apenas tentou correr atrás do prejuízo da forma que podia. Por causa disso, muitas pessoas não migraram para ele e muitos que foram, voltaram novamente para o 7. Assim como aconteceu de quem estava no XP e foi para o Vista e logo depois já voltou. A galera só foi migrar em peso mesmo quando lançou o Windows 10 e eu fui um deles. E vale lembrar que ele também recebeu diversas atualizações futuras para tentar melhorar essas falhas, mas chegou um ponto que não havia mais solução. E basicamente, quem gostou, gostou e quem não gostou vai para outro sistema. Simples assim. Porém, foi notável o empenho da Microsoft para manter a sua proposta de Windows diferenciado, voltado para telas touchscreen, já que todo mundo dizia que isso era o futuro. E de fato, foi, né? Porém, o mouse e teclado ainda continua firme e forte. Então, foi justamente nessa parte que a empresa deslizou e deveria ter dado uma atenção maior para o público antigo. Tanto que anos depois, ela reconheceu isso e no Windows 10 focou quase que 100% no mouse e teclado. O que seria o certo, né? Apesar de ter a possibilidade de usar telas de toque, funcionava muito melhor. Mas é errando o que se aprende, né? E o seu maior erro vai ser não deixar o like nesse vídeo e não se inscrever no canal. Pois assim, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai recomendar para mais pessoas. E já aproveita esse pique também para me enviar alguma coisa, como eu falei no começo. Vai um presentinho aí, estou aceitando. O maquiagem original do Windows 8.1 não ia nada mal, né? Mas por favor, seja em mídia física, pois eu prefiro. Brincadeiras à parte, eu estou aceitando qualquer coisa aí. Então, se tiver, faz o esforço para o pai. É nóis, nos vemos em um próximo vídeo. Aquele forte abraço. Abraço. Aquele forte abraço. Valeu e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.